Caraca, o cara, o Peter arregaçou nesse vídeo, hein? Você esqueceu algum dinheiro na sua conta do banco? Lula vai confiscar. Muito bom, muito bom esse vídeo do Peter, né? Muito bom esse vídeo do Peter. Eu nem deixei like. Muito bom esse vídeo do Peter aqui, né? Governo aprova texto base para uso do dinheiro esquecido em bancos. Valeu, Ramon. Valeu pelo cincão aí, cara. Então, olha só, né, cara? No primeiro momento, assim, eu como libertário, eu escuto qualquer coisa de confisco, eu escuto qualquer coisa de expropriação, eu escuto qualquer coisa que o Estado vai pegar para ajudar a nossa vida, eu já fico o pé atrás, né? Eu vivi a parada do Collor, né? Minha família, cara, lá em 92, 93, quando o Collor fez o confisco, eu não lembro que ano foi, eu era pequeno, tá? Eu não era apenas pequeno, mas a minha família era pobre para um caralho, né? Então, tipo assim, a nossa família não perdeu dinheiro nas poupanças porque nós não tínhamos dinheiro nenhum. Fala, pessoal. Esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Então, já que a minha família não foi afetada, então deu tudo certo, não foi? Não, não foi. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe perdeu o emprego, os familiares em volta, todo mundo ficou pobre pra caralho porque perderam o emprego, as empresas estavam quebrando, o pessoal não estava recebendo, quando recebia, corria para o mercado, nós louco, entendeu? Então, tipo assim, cara, foi um momento na vida do brasileiro que, em última análise, acabou sendo bom, porque acabou aquela inflação maluca que tinha, acabou, no caso, diminuiu muito a inflação que tinha, deu uma certa estabilidade para o país, mas com um crime gigantesco, né, nas mãos do Estado que foi confiscar o dinheiro que as pessoas tinham sobrando, né? E tem inúmeras histórias de pessoas que venderam uma casa, venderam um carro, o dinheiro caiu na conta, no outro dia o dinheiro sumiu porque foi confiscado, pessoas que deram um alt F4 da vida por causa disso, né? E agora, Lulinha, paz e amor, o governo do amor está falando que vai pegar o dinheiro esquecido nas contas. No primeiro momento, a gente deduz o quê? No primeiro momento, a gente deduz que deve... No primeiro momento, eu pensei assim, ó, deve ser uma grana que está parada há uma década na conta das pessoas, a pessoa não mexe, assim, ainda isso aqui é errado? Claro que isso aqui é errado, porque se o dinheiro está na conta, se está na conta corrente, se está, não importa onde é que está, não importa onde está o dinheiro da pessoa, porque quando a pessoa morre, isso aqui para o governo poder pegar o teu dinheiro, você precisa morrer se você não tiver herdeiros, você vai saber que se você morrer e não tiver herdeiros de coisa nada, os teus bens vai tudo para o Estado? Vai tudo para o Estado, então faça, se você não tem herdeiros, cara, deixa para qualquer pessoa, deixa para mim, deixa para mim, aí fica uma dica, deixa para mim, tá? Pede os meus dados lá no e-mail contato.aroupaparrawer.net que eu mando para ti os dados, para te fazer o contrato. Mas olha só, no primeiro momento foi isso, e não é essa a história, não é essa a história que está acontecendo. O governo, olha a loucura, né? Isso aqui é um projeto de desoneração da folha de pagamento, é uma parada complexa para caralho, que o governo quer roubar mais dinheiro, e no meio do texto da desoneração da folha, eles colocaram um artiguinho lá, bomba, colocaram um jabutizinho lá, falando do nada, que é o seguinte, olha como vai acontecer supostamente esse confisco, quem não atualizou os dados do banco desde 2019, esqueceu o dinheiro. Vai no banco. Se você tem uma, eu tenho uma conta bancária, eu tenho uma conta bancária há 10 anos no mesmo banco, sabe o banco está toda hora pedindo seus dados bancários, por causa que eles têm que atualizar todo ano, por causa do imposto de renda, aquela putaria toda? Tem pessoas que não declaram, tem pessoas que não têm esse negócio. Eu faço todos os anos, todos os anos eu vou lá, faço ali, agora tu faz pelo aplicativo do celular, tu vai lá e atualiza teus dados, manda conta de luz, conta d'água, tamanho do pinto, aquela putaria toda. Mas agora o governo colocou uma cláusulazinha lá, dizendo que, se você não atualizou os seus dados desde 2019, significa que todo o dinheiro que tem na sua conta foi esquecido na conta. Como esquecido? Eu estou pagando boleto toda semana, eu estou transferindo dinheiro para a escola das minhas filhas, eu estou fazendo... Então olha só, botaram lá, que se tu não atualizou teus dados, tu esqueceu o dinheiro. Não, mas a conta eu estou usando, eu estou pagando boleto, eu estou utilizando a conta todo dia, que entra salário, sai salário. Vai ser considerada dinheiro esquecido. Mas não é esquecido, eu estou usando a conta. É dinheiro esquecido, sabe por quê? Porque foi aprovado o texto. Cara, eu vou te dar real, eu vou dar real, eu não vou mentir para vocês. Eu quero que passe, eu quero que passe, sabe por quê? Porque nós aqui da live, nós vamos fazer vídeo... O que acontece? Vai ter gente que perdeu 30 mil, perdeu 50 mil, perdeu 100 mil, perdeu um milhão que estava no banco. Caguei para essa galera. Eu quero fazer o react aqui no canal das pessoas que tinham 200, 300 pila. De gente que teve a água cortada. É essa galera que eu estou preocupado, é essa galera que eu estou... salivando aqui, cara. E isso é o que o Peter fala aqui no vídeo dele. O Peter faz até um vídeo longo aqui, comentando sobre esse possível confisco aí, e tudo mais. Ele mostra aqui diversas coisas. Câmara conclui, essa quinta-feira a votação no fim da desoneração da folha de pagamento. E o fim da desoneração, eles botaram um textinho no meio lá, escondidinho. Não, ó, então... E quem esqueceu... Tipo assim, é que nem as taxações, né? Eles botam uma coisa de, sei lá, de imposto de carro, e aumenta o imposto de bicicleta. Nada a ver. Coisas que não tem nada a ver o cu com as calças. O governo gosta de fazer isso. Então, eles botaram no meio de uma votação uma paradinha dessa. Que vai afetar quem? Vai afetar todos vocês. Eu não vou ser afetado. Eu estou com o meu cadastro atualizado. Minha esposa está com o cadastro atualizado. Minha família está com o cadastro atualizado. E quem não... Sabe quem não está com o cadastro atualizado? Porque o cara que ganha... O cara que tem lá 30, 40, 50k no banco, o cara que tem algum dinheiro no banco, ele está com o cadastro. O cadastro... O cadastro... Ok. O cadastro do cara que tem algum dinheiro no banco está com o cadastro ok. Ele é obrigado a fazer todo ano por causa do imposto de renda. Sabe quem não está com o cadastro atualizado? Chuta pra mim aí. Chuta pra mim. Tu sabe quem que não está com o cadastro atualizado no banco? Os pangarés. Essa pangarezada... Tu acha que é pangaré que está com o cadastro em banco atualizado, irmão? Claro que não. O cara que tem 200, 300, 500 pila e recebe o salário e já paga as contas ali. Tu acha que esse cara está com o cadastro atualizado? Não está. Quem vai sofrer com esse confisco vão ser única e exclusivamente os pobres do Brasil. Cara, tipo assim, eu vi isso aqui. Eu vi o Peter aqui fazendo vídeo, mostrando as paradas, mostrando o projeto de lei, lendo os textos. Cara, eu particularmente não acreditei. Ele vai lendo os textos, vai mostrando as paradas, vai mostrando o negócio. Banco Central sugere rejeição do resgate de 8 bilhões esquecidos no banco. Não é esquecidos, galera. São simplesmente pessoas que não estão com o cadastro atualizado. Só porque eu não estou com o cadastro atualizado não significa que eu esqueci o dinheiro no banco. E outra, e se eu tivesse esquecido o dinheiro? E se eu tivesse esquecido o dinheiro? Hã? O dinheiro é meu? Eu trabalhei para ganhar com essa porra de dinheiro. E se tivesse esquecido mesmo? É meu essa porcaria? Não, o Estado vai pegar. Por quê? Porque sim, porque pau no seu cu, seu orangotango, seu imbecil, seu idiota. Você tem que trabalhar para isso aqui. Você só perda para trabalhar para isso aqui. É isso aqui. É isso aqui que tu perda para trabalhar. Hoje, durante a live, nós conseguimos ver, cara, 2 trilhões e 500 bilhões de dinheiro, de papelzinho colorido, lastreado em honestidade de político bananense, extraído da classe produtiva e entregue na mão da classe improdutiva do Brasil. Faz o L, bando de filho da puta. Faz o L. Faz o L. E, novamente, isso aqui é uma das coisas que vai afetar. Eu vejo que única e exclusivamente as pessoas que não têm dinheiro. Esse ano, esse ano eu inventei de não atualizar os meus dados. Bloqueou a minha conta? O meu banco bloqueou a minha conta. Aí eu liguei para o banco, falei, chamei a gerente, eu tenho o WhatsApp dela. Falei, ô, vem cá, minha conta está bloqueada. Tu precisa atualizar os teus dados, senão ela vai ficar bloqueada. O que eu já achei um absurdo total e completo. Quase que eu fiz um vídeo mandando todo mundo tomar no cu. Mas como eu tinha que atualizar já para fazer um negócio de declaração de imposto de renda, eu fiz venda da empresa, um monte de putaria, eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou fazer, eu tive que fazer, entendeu? Mas eu estava a fim de fazer um vídeo falando, cara, chutando tudo, entendeu? Então, cara, sinceramente, sinceramente, eu acho que isso aqui é uma coisa que não passa. Mas se passar, pessoal, mas se passar, eu não vou mentir para vocês. Eu quero monetizar todos os vídeos da pobra eada desse bando de orangotango que fez o L, eu vou monetizar todos os vídeos que caem na minha mão dessa galera chorando que perdeu o dinheiro do aluguel, que perdeu o dinheiro para pagar. Ah, meu Deus, não tenho o que comer hoje. Eu vou monetizar e vou fazer o react de todos esses vídeos dando risada desse bando de orangotango consanguíneo que fez o L, cara. É estranho, é assustador, parece até uma coisa impossível de acontecer, mas, no fundo, no fundo, você duvida? Eu não. Eu não.